Para começar, Edu Ribeiro é um dos melhores bateristas brasileiros. Ganhador de 5 Grams, parceiro de alguns dos grandes nomes da música nacional, ele lança aqui no instrumental Sesc Brasil seu mais novo álbum, News. Então, aconchegue-se e se prepare para escutar as melhores notícias musicais da polirritmia majestosa do Edu Ribeiro Trio. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto